Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Far Cry 6 e dessa vez mostrando todas as armas disponíveis no lançamento do jogo. Obviamente outras tantas vão ser adicionadas conforme o game for evoluindo, envelhecendo, for saindo DLCs, recompensas extras na Ubisoft Connect, essas coisas e assim por diante. Mas de início todas as armas que você vai conseguir dentro do jogo no lançamento desbravando o gameplay serão as que eu vou mostrar aqui. Então é legal que você já dê uma olhada e já fique de olho na que você vai buscar durante o jogo. Eu espero que vocês possam curtir o conteúdo e peço que não se esqueçam de agora mesmo, no início do vídeo, já deixar aquele like matador pra ajudar o trabalho que eu faço aqui no canal, tá bom? Isso ajuda o nosso vídeo a crescer e o canal também a expandir. Se ainda não for um inscrito do canal, mano, se inscreva hoje e ative o sininho também pra não perder nada. Aproveito pra recomendar a vocês também o vídeo que nós já fizemos aqui no canal mostrando todos os trajes, todas as gears, né, que você vai poder usar logo de início, né, no lançamento do jogo também. Então clica no cardzinho que tá passando, já deixa ele separado aí do lado pra depois você dar uma olhada e conhecer também que tá bem legal, tem muita coisa. Tendo dito tudo isso, bora para as armas! Tendo dito tudo isso, bora para as armas! Tendo dito tudo isso, bora para as armas! Tendo tudo isso, bora para as armas! Vamos lá. 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 Vamos lá.